E aí Neysinha área, olha só, vamos começar aqui uma série de vídeo, a jornada do martelinho de ouro. É isso mesmo, pra você que tá sempre aqui no nosso canal, dando like, compartilhando aí nossos vídeos, a gente vai soltar um vídeo a cada dois dias, é isso mesmo, é uma sequência. São aulas totalmente gratuitas pra você aí se preparar pra jornada do martelinho de ouro, pra você se preparar pra aprender o martelinho de ouro. Então, cara, dá muito valor nesses vídeos aqui, porque esse tipo de vídeo você só vê eles dentro de cursos, é isso mesmo. Então, olha só, quero que você faça o seguinte, cada vídeo vai ser programado por dois dias, então dois dias libera um, dois dias libera o outro, certo? Mas pra fazer essa liberação, a gente precisa que cada vídeo tenha 100 likes, é isso mesmo. Então, você foi lá, assistiu o vídeo, 100 likes, compartilha pro seu amigo ali que você quer ajudar, mais um like. Mas, pede a sua esposa pra entrar, mais um like. Cara, a gente precisa de 100 likes. Bateu 100 likes, automaticamente o outro vídeo vai se liberar. Ney, quantos vídeos são? Cara, é muito vídeo. Pode ter certeza aí que vai ser uma jornada bem longa aí, a cada dois dias vai ser liberado um vídeo. Cara, moleque, pensa só nessa estrutura. Então, tamo junto, já deixa o like, já comenta, coloca a sua dúvida ali referente ao conteúdo. Eu vou te responder tudo, 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 tudo. E vou liberar pra você aqui embaixo, aqui ó, clica aqui embaixo, vou liberar pra você o meu aplicativo de orçamento. É isso aí, já pra te ajudar aí no seu orçamento da sua funilaria, do seu polimento, do seu martelinho, pra você parar de usar aquela foia 4 feia pra caramba com o seu cliente. Esse aplicativo você carrega a sua logomarca e o seu telefone, todo o contato é onde com a maçada tá pro seu cliente, moleque. Então, bora pro vídeo. Não importa se você tá passando perrengue ou não, certo? Tem pessoa que vai passar rápido, como eu falei, tem pessoas que vai agarrar. Cada pessoa aprende numa velocidade, tem pessoas que aprendem. Só de ver um vídeo, ela aprende. Tem pessoa que tem que ver, o cara tem que fazer perto dela e ela tem que perguntar ainda. Então, ela gasta 3 coisas pra ela começar a aprender. Tem pessoas que viu o vídeo, pum, aprendeu. Tem pessoas que viu você fazer pessoalmente, pum, aprendeu. Tem pessoas só que pro telefone, aprendeu. Mas tem pessoas que tem que ver, fazer, repetir, tem dúvida e daí por diante, certo? Tem pessoas que levam muito tempo, mas não é que quer dizer que a pessoa, ah, é burra. Não, não é pessoa, não é burra. Cada um aprende numa velocidade. Eu tenho uma velocidade de aprender, você tem outra, o outro tem outra. Então, o que eu faço? Eu respeito a sua velocidade de aprendizagem, certo? Isso é muito importante. Então, se eu enxergo em você que você é uma pessoa mais lenta pra aprender, gasta explicar mais, gasta dar mais detalhe, gasta rodar, cara, sem problema, sem problema. Enquanto eu tô com outro aluno, que ele já sacou rápido e já foi pra frente, sem problema. Então, depende da sua velocidade. E o que você faz? Você tá acostumando a ver a ferramenta, a deslocagem dela, pra lá, pra cá, entre os pontos, entre os outros. Vou levar ela lá na fita agora, ó. Certo? Você tá vendo ela na fita aí, ó. Vou dar um zoom mais, ó. Presta bastante atenção, ó, na sombra. Agora você é um caçador de sombra. Lembra aquele filme Caçador de Raios lá, ou sei lá, Pegador de Raio? Negócio assim, você é caçador de sombra, certo? Uma hora você tá procurando sombra, outra hora você tá procurando brilho, ok? Então, vamos lá. Você acostumou com isso, certo? Acostumou com essa barra, com essa parte. E aí, o que vai acontecer agora, ó? Eu quero que você chegue a essa ponta da ferramenta, nesses pontos. Você vai procurar um, dois ou três, certo? Não importa se foi com a caneta ou se foi com a fita, certo? Não importa. Eu quero que você chegue lá nele, ó. Ó, na hora que você achar que você tá nele, certo? Eu quero que você dá um positivo. Isso, aperta mesmo a sua ferramenta. Certo, ó. Vou colocar a câmera mais próxima aqui, porque... Senão ela não vai pegar ali os pontos ali. Mais pra frente a gente vai trocar de câmera, se Deus quiser. Pegar uma câmera mais foda. Ó, certo? Aí você vai arrastar de novo e vai ver se você acerta o meio dele. Mas tem que ser de uma vez. Você não pode ficar caçando não, entendeu? E você vai fazer no outro do mesmo jeito, ó. Vai arrastar e vai levar lá e dá um positivo. Não precisa ser um positivo pra estragar a chapa, mas precisa ser um positivo pra você ver, ok? O que que acontece? Quando você fez isso, eu quero que você vai lá e apaga a caneta. Olha só. Tava antes da caneta. Aqui tá o meu positivo, ó. Ó, tava no centro dele. Aqui tá meu positivo. E aqui tá a pinta. Tava na beirada dele. Certo? Você pode apertar no centro três vezes, você pode apertar muito longe, lá atrás, na hora que você vê, você fala, rapaz, tava muito longe. Certo? Não importa. A chapa, você vai dividir a chapa, tipo assim, ó, 30 centímetros pra essa técnica. Certo? 30 centímetros pra essa técnica. Aí eu fiz esses pontos aqui, aí eu vou continuar fazendo eles aqui, ó. Por quê? Aí eu vou estragar só esse ponto aqui. Mas vai sobrar a chapa de cá, vai sobrar a chapa de cá, vai sobrar a chapa de cá, entendeu? Assim a gente consegue trabalhar nesse quadrado aqui, ó. Inúmeros e inúmeras técnicas. Beleza? Aí agora o que que eu quero que você faça? Isso aqui é o nosso ponto. Certo? Então, a gente vai fazer vários pontos assim, certo? O certo é os pontos ficarem bem alinhados, o máximo alinhado possível, certo? Porque a gente vai seguir, vai levar a ferramenta e trazer a ferramenta e dar o ponto. Levar a ferramenta, trazer a ferramenta e dar o ponto. Isso vai te dar dimensão, vai calibrar a sua força, certo? E vai aumentar a sua visão, ok? E agora, aqui, ó, nesse nível aqui desse risco aqui, ó, seguindo assim, a gente vai começar a entrar com os pontos agora menores, ó. Eu quero um ponto assim, um ponto de cá e um ponto de cá. Então você vai vir com a ferramenta em cima desse ponto, trazer ela pra baixo e fazer o positivo. E daí por diante. Vamos lá. Deixa eu te mostrar como que vai ser. Olha, ó, ferramenta correndo na peça, ó. Tá vendo, ó? Eu vi que ela foi lá no amassado lá em cima, ó, desceu, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso que ela vá aí nesse primeiro aí, ó, ó. Aí eu vou raspando ela, ó, ó, sem fazer força, até ela ir nele, ó, até eu achar ele. Vamos pôr que você tá perdido. Eu sempre falo, ó, tá perdido? Raspa ela um pouquinho mais forte pra você ver aonde que ela tá, ó, ó. Leva ela aqui, ó, na onde que você quer dar o positivo, traz ela um pouquinho pra baixo e aperta, ó. Só você dá uma marquinha. Faz a mesma coisa, ó. Caça ela, leva ela aonde que você quer, traz ela um pouquinho pra baixo e dá um positivo. Leva ela, acha ela aonde que você quer, traz um pouquinho pra baixo e faz um positivo. E aí você vai ver se esse positivo, se eles estão alinhado ou muito fora do seu ponto, certo? E aí você vai fazer o mesmo processo, desse jeito, só que você vai fazer pra baixo, ó. Procura a ferramenta, acha o ponto maior, ó, acha o ponto maior, traz pra baixo e faz mais um positivo. O que você não pode fazer é o seguinte, se você veio cá, se você veio cá, fez um positivo, você vai falar, cara, vou aproveitar que eu tô aqui e já vou arrastar pra baixo. Não, o exercício funciona como? Você perder a ferramenta de novo, localizar ela, trazer ela no alinhamento e fazer o positivo. Eu perdi a ferramenta, ó, ó, achei ela, levei ela lá em cima, ó, no ponto que eu quero, trouxe ela no ponto que eu fiz e trouxe ela no ponto que eu vou fazer de novo, ó. Perdi minha ferramenta, levei ela em cima, ó, achei no ponto que eu quero, no ponto que eu fiz e trago ela pra baixo e no ponto que eu vou fazer de novo. Perdi minha ferramenta, achei ela lá em cima, cheguei ela no ponto que eu fiz, trouxe ela pra baixo, ó, e fiz o ponto. Com isso, o que vai acontecer? Você vai acostumar a estar perdendo a sua ferramenta toda hora, perdendo a visão da ferramenta, mas se achando toda hora. Achei, puxei de um ponto, achei, puxei de um ponto. E aí, o que vai acontecer? Quando você der o ponto, os seus pontos, eles têm que ficar muito próximos, muito próximos assim, muito iguais, semelhantes. Você pode ver que esse aqui foi forte, esse mais fraco, esse aqui está igual ao segundo, que está igual ao terceiro. Os três embaixo, repara para você ver que os de baixo estão mais perfeitos. Isso significa que eu estou calibrando a minha força. Então, esse exercício serve para você enxergar a ferramenta e automaticamente ele serve para você calibrar a sua força. O que seria calibrar a força? Eu consegui colocar a força em quatro pontos diferentes com a mesma intensidade. Entendeu? Agora, aqui tem uma intensidade. Nesse tem uma intensidade, nesse tem outro, naquele tem outro. Então, aqui, eu vejo que eu não estou com a calibragem correta. Olha só. Aqui é forte, aqui é menos forte, ali continua a ser forte. Agora, aqui eu já consigo ver que eu estou com a calibragem correta. Eu tenho a mesma força, vamos pôr, a mesma intensidade nos quatro pontos diferentes. Entendeu? Aí, isso se torna. Eu vou calibrar a minha força, vou controlar a minha força, porque quando eu estiver dentro do amassado, lembra que eu começo a mexer o amassado e eu esqueço de olhar a sombra e começo a olhar o brilho, porque dentro do meu amassado ele está escuro. Então, eu vou caçar brilho agora, entendeu? E aí, eu tenho que estar com uma força calibrada, porque se eu não estiver com uma força calibrada, se eu não estiver com uma força calibrada agora, o que vai acontecer? Quando eu entrar dentro do amassado, na hora que eu der a primeira massageada, que a primeira massageada é, ó, massagear para cima e para baixo. Quando eu der a minha primeira massageada, vai dar um ponto, com uma força. A segunda, outra força. A terceira, outra força. A quarta, outra força. Então, meu amassado, ele vai ficar todo assim, ó. Todo desigual. Certo? E eu tenho que estar com a minha força calibrada, porque quando eu der a primeira força, eu chego no nível, a outra no mesmo nível, a outra no mesmo nível. Não importa se esse nível vai ser um nível... Mas o que importa é que a minha força esteja travada, esteja calibrada, porque o que eu trazer vai ser tudo no mesmo nível. Aí vai ficar mais fácil de eu consertar depois, entendeu? Agora, quando eu tenho um monte, um monte menor, um monte maior, um entre meio, cara, fica muito difícil de eu jogar um para um lado, um para o outro, entendeu? Então, a gente tem que ter essa força muito, muito calibrada. E esse exercício é um exercício muito difícil. É um exercício que vai te pedir coordenação motora, certo? É um exercício que vai te pedir muita calma e, cara, determinação, certo? O foco, foca, foca, certo? E não é a força. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Você está com a ferramenta, a sua mão é desse jeito no cabo, certo? Deixa eu tirar aqui para eu não ter que mexer na câmera. Olha, sua mão é desse jeito aqui no cabo, do jeito que te dá firmeza, certo? E controle aqui, ok? A sua mão lá embaixo, ela vai estar desse jeito com esse dedo encostado na chapa. Porque o dedo encostado na chapa, ele vai te dar alinhamento aqui, ok? Quando você for fazer a força aqui, a tendência é você fazer isso aqui, ó. Ó, é automático o seu. Quando você for fazer assim, ó, a tendência, ó, olha a ponta, é fazer isso aqui. Aí eu quero que você preste atenção nessa mão da força. Ela é a mão que alinha, certo? Que deixa alinhada e que faz força. Essa mão é a mão que o olho está vendo. É como se o meu olho estivesse aqui. É aí, eu estou ali, ó, esse olho, viu? Esse olho aqui vai levar aonde que eu quero. Então essa mão é a minha encarregada. O olho é o patrão, essa é a encarregada e essa é o funcionário. Entendeu? Então o olho fala, o olho fala, olha, quero que você vá 2 centímetros para lá, 3 milímetros para a esquerda. Aí essa aqui vai lá e faz. Aí essa aqui fala para essa aqui, ó, o seguinte, eu quero 300 gramas de força contínua. Ó, 300 gramas. Eu quero que você aumente essa força agora para 600 gramas. Aumentou, certo? E ela aqui já saiu daquele local que ela está. Ela não está num local só. Você entendeu? Não quer dizer que eu tenho que pegar o amassado no meio, eu vou ficar só no meio. Não. Se eu der o primeiro passo no meio, ele já mudou. Então aí eu vou seguir uma técnica. É aonde que a gente vai entrar mais para frente. Por enquanto a gente quer só enxergar. A gente precisa enxergar através da chapa. Beleza? Então, a mão certa, essa aqui lá embaixo assim. Ah, e se não der para mim por essa mão? Isso é uma outra questão. É uma outra, é um outro passo. Vamos devagar, sem pressa. Vamos primeiro fazer uma etapa, concluir ela, para depois a gente passar para a outra. Porque aí se a gente tiver dificuldade na outra, fica mais fácil da gente resolver essa. Ok? Então vamos lá. A ferramenta pode estar aqui embaixo. E aí na hora que você for fazer a força, ó. Luminária está ali. Eu estou no meu ponto, ó. Estou no meu ponto de posição. Não quero que você fique assim. Não quero que você faça isso aqui, ó. Não faz isso aqui não, porque você não vai ver nada. Não fica no alinhamento da chapa. Se você fica no alinhamento da chapa, você perde a profundidade do amassado. Então não resolveu nada. Você não está vendo nada. E aí você vai apertar para quê? Se você não está vendo, você vai apertar como? Ok? Então você tem que ficar no nível que você vê o amassado, ó. Daqui para cá, lembra, ó. A luminária está de cá e minha visão está cruzando. Ok? Eu não posso ficar no nível, ok? E não posso ficar aqui, ó. Montado no amassado. Entende? Eu tenho que ter uma distância que eu vejo todo, ó. A distância, eu sempre falo que a distância é só a mão ir lá, ó. Minha mão foi lá, ó. Ó, certo? Então a minha mão foi lá, tranquilo, ó. Então a minha mão foi, ó. Minha visão viu. Minha mão foi e falou, ó. Aperta agora. Pronto, ó. Apertei. Ó, aperta novamente. Apertei. Ok? Então, o que vai acontecer? Na hora que você apertar, a ferramenta vai escapulir. Como se a ferramenta estivesse aqui em cima, ó. Vamos supor que essa parte aqui seja lá embaixo. Aí eu estou aqui. Na hora que eu apertar, a ferramenta vai escapulir. Ela vai girar. Esse giro da ferramenta, ela vai dar uma marca, vai dar uma linha na chapa. É chamada de vinco, certo? Ou risco, se for superficial. Esse risco, não adianta querer me perguntar sobre esse risco agora. Essa técnica é uma técnica muito lá pra frente. Então não deixa a sua ferramenta escapulir. Por que que ela vai escapulir, Ney? Porque você frouxou a mão, você frouxou a visão e você pôs muita força aqui. Essa é a verdade. Entendeu? Então todo o erro lá na chapa, tá aqui. Não tá aqui, não tá aqui e não tá aqui. Tá aqui. Ok? Então esse é meu erro. Então presta atenção. Firma a ferramenta. Não precisa ficar lá, ó, forte na ferramenta. Não. Não precisa, ó. Tranquilidade. Calma. Relaxa. A única coisa aqui, ó, é você firmar a ferramenta. Você não deixa, você deixar ela ir só pra cima e pra baixo. Entendeu? Por isso que eu falei de coordenação motora. Certo? Porque a coordenação é pra cima e pra baixo. Nada mais. Quando a gente não tem coordenação motora no começo, quando a gente vai pra cima, a gente vai pro lado, a ponta vai pra lá, o ombro cai pra cá, seu pescoço vai pra lá, ó. Seu quadril. Entendeu? Então, coordenação motora, ó, só trabalha essa posição. Quando eu estiver trabalhando com torção, ó, só trabalha a minha munheca. Repara que meu ombro não tá trabalhando. Certo? Aqui, ó, meu ombro trabalha. Aqui trabalha só meu antebraço e a minha munheca. Ok? Agora, quando eu não tenho coordenação, ó, trabalha tudo, ó. Tá vendo o braço balançar? Isso aqui tá fazendo a sua ponta sair do propósito dela. Ó, sair do ponto A e ir pro ponto C, D, F, entendeu? E aqui não. Aqui quando eu tô aqui, ó, quando o cabo tá assim, ele tá no ponto zero. Se eu for, ó, eu tenho que caçar minha ferramenta pra frente e pra trás. Achei minha ferramenta, certo? Aí eu tenho que só arrastar ela pra trás. Então, ó, puxei esse braço, puxei ele pra trás. Pronto, levei pra frente, ponto. Eu quero ir pro lado direito, eu não preciso arredar a ferramenta. Eu posso só inclinar o cabo. O cabo tá no ponto zero. Se eu inclinar o cabo, olha só, eu inclino o cabo, a ferramenta vai pra onde que eu quero. Sem eu ter que movimentar ela. Quando eu movimento ela aqui, ó, ela sai todo do eixo. Tanto frente, trás, como um lado e um outro. Quando eu tô aqui, ó, no ponto zero e eu quero ir pro... Vamos por assim, ó, eu tô no B. Eu quero ir pro A, B, C. Ó, eu tô no B, eu quero ir pro C. Certo? E depois eu quero voltar no B e depois eu quero ir pro A. Então, ó, eu tô no B, C, B, A. Certo, ó, só mexendo a parte aqui embaixo, ó. Entendeu? E aí, o meu ponto, o meu ponto de origem ficou o mesmo. Agora, se eu quero ir pro C, ó, já passei do C. Se eu quero voltar no A, rapaz, já tô embaixo do A, porque automaticamente, ó, meu corpo fez isso aqui, ó. Certo? Então, essa é uma sacada muito top pra você passar um exercício desse aqui rápido. Muita, muita das vezes... Muita das vezes, o que que a pessoa passa perrengue aqui? Por causa disso, ela passa perrengue por causa da coordenação motora. É automático. E aí, muitas vezes, eu filmo a pessoa e mostro ela o vídeo. Você entendeu? Porque eu vou lá, corrijo a postura dela. Vou lá, corrijo o ombro dela. Vou lá, põe minha mão em cima da mão dela pra ela sentir a força que eu ponho. Eu não ponho força. É só aqui, ó. Só o peso da mão. Certo? E aí, muitas das vezes, não funciona. Aí, a gente filma a pessoa. Fala aquela, olha aqui, tá vendo? Na hora que você aperta, seu ombro faz assim. Então, se o seu ombro faz assim, sua ferramenta, ó. Ó. Sua ferramenta saiu do eixo. Entendeu? Então, aparece uma coisa muito boba. Mas é uma coisa muito importante pra esse exercício aqui ser passado o mais rápido possível. Beleza? Então, quando a gente tá aqui, a gente tá com o posicionamento do corpo. A gente tá com a parte aqui certa. Tem gente que pega aqui. Tem gente que faz assim. Aqui, cara, você não tem firmeza nenhuma. Ó. A ferramenta vai ser boba. Então, quando você tá aqui, ó. Você pode fazer assim. Pode fazer assim. O importante é você tá com controle aqui, ó. Eu tenho controle dessa ferramenta aqui. Entendeu? Então, você tem que se policiar no como você vai pegar. Quando o cabo tá assim, tá zero. Quando ele tá assim, ele tá no C. Quando ele tá assim, ele tá no A. Quando eu volto ele aqui, ele tem que tá no B. Porque eu não mexi pra frente e pra trás. Você entendeu a história? E isso vai te dar uma agilidade muito grande. Ok? E aí, voltei. Olha só, você tá esquecendo de dar o like. Volta aqui atrás ou aqui embaixo e dá o like, moleque. Você não quer outro vídeo, não? Você não quer a sequência desse conteúdo aqui, não? Rapaz, se você quiser, clica aqui embaixo, dá seu like, comenta, certo? Clica aqui nesse link. Nesse link do Instagram? Isso mesmo. Clica nesse link do Instagram. Vai lá, me segue no perfil e me chama no direct. Neizinho, tô seguindo a jornada do Martelinho de Ouro. Quero que você libere o aplicativo pra mim testar. Beleza? Então tamo junto, não esquece. É nóis, moleque.